O infortúnio, desta vez, aconteceu no bairro Boa Esperança, no município de Cacoaco. Esse foi o quarto onde o cidadão que em vida respondia pelo nome de Jacinto Miguel, de 53 anos de idade, foi encontrado morto. Familiares apontam a ex-esposa e o enteado como os principais suspeitos. Eu quero que as coisas não podam ficar assim. Nós queremos a justiça. Para me buscar ontem na vizinha, o cheiro pensei que lhes assustou. Disseram que vão chamar a Nana, vai abrir. A minha mãe falou, não, eu não posso abrir sozinha, vou chamar a Nana, que é a mais velha. Só chega a minha mãe que abriu, cheguei a abrir, destapei a cortina, falei, lhe mataram. A família do falsido descobriu em seguindo lugar, que ela se separa só quatro meses que ele começou a informar. Depois de quatro meses, o enteado do falsido vinha 21 horas à procura dele. Vocês já viram, uma tampa vai vir procurar 21 horas que vai precisar a pessoa, porque vem buscar a tampa do vato. Então, foi mês passado, não fizeram, nem fiz mais 15 dias, acontece essa morte do falsido. Todos, a família em si própria do falsido, tem conhecimento, quer dizer, tem aquela desconfiança. Quem fez esse salto é os filhos do falsido, da dona. Quando vi a briga com a mãe e o tio, entrava em cima deles. Maltratava a dor, o senhor, o senhor, o senhor, o coitadinho, o vizinho vai fugir aqui sem roupa. Que você já visto, eu mantei a tua mãe, eu estou a brigar com a tua mãe, você tem direito, você vede para usar o problema, ainda vão contra mim, a minha cardíaca. É justo isso. Eu, para mim, como ser o tio, gostei a estar superiorzinho, faz a justiça, até o fim, quando nós percebemos quem é o autor desse problema. Porque não vamos ficar parados. A morte dessa pessoa não pode vir assim como se fosse um cavalo, um cão, até o cão tem dono. Santa Salvador viveu maritalmente 12 anos com um malogrado. Como fruto dessa relação tiveram dois filhos. Separada há quatro meses, diz estar disposta a cooperar com a família para encontrar o autor do crime. Eu vivi com ele 12 anos, ele é 99, façam sua conta. Nasci com ele em um casalho, a menina morreu com oito meses. Separamos, dia 22 desse mês, podia fazer quatro meses de se separar. Nunca mais se vi com ele. Terça-feira ele mesmo que foi lá em casa, ele não gostava de me saudar, ainda foi lá, não comecei a sair mais da minha casa. Eu também parei embora dele. Até tinha me mandado para mim, ficou ali, foi lá em casa, foi acompanhar o filho dele. Quarta-feira eu aí embora para ir no meu negócio com o meu filho. O meu filho, quarta-feira, ele encontrou a mãe na cantina, saudou, bom dia, ele respondeu, bom dia. Eu também passei embora, como ele disse, me sauda, estou embora a passar. Afinal, quarta-feira aparecia, é a mesma noite que acontecia, não se encontramos mais. Eu disse que não partilhei lá nada, minha irmã. Isso foi porque o Deus fez, a pessoa não pôde ver no meu coração. Falava assim que eu não vou sair mais na tua mão, porque eu te encontrei, você doente, te tratei para você ficar comigo. Meu Deus, jovem não estou vendo, meu marido está trazendo, não esquece nada, é saco de comida. Eu pensava naquilo que ele me fazia. Encontrou minhas crianças grandes, os dias da almoça. Eu queria que meu marido, com o tempo, pudesse aprescer pelo menos o fato das minhas filhas. A família que sabe, você me leva na cadeia, ou aqui em casa. Eu não tenho mais como uma palavra, porque está me doendo muito. Eu não sei comprar caderno, eu não sei comprar a casa do filho. Pode fazer a justiça, meu pai. Seja no povo da polícia, seja a mãe na tradição. Pode me meter, meu nome, leva a fotografia, posso entregar. Jacinto Miguel foi golpeado com mais de 11 facadas e outros materiais. O corpo do malogrado encontrava-se em estado de putrefação e os familiares clamam por justiça.